Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma pesca de tarrafa, né? Pesa de praia, de beira de praia, aqui na Praia do Açú, do município de São João da Barra. Vamos lá. Pausei, 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 pausei. Pausei, pausei, pausei. Pausei, 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 pausei. Pausei, pausei, pausei. Quase que ninguém vai aí. Quase que ninguém. Fazer aquilo aqui que tá depois. Hoje é de mim. Nós estamos voltando, na pauta. Vá na pauta. Vá, está na pauta. Vá, galera. É um pouco mais, é um pouco mais. E aí 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 Vamos fazer uma alternativa agora? Valeu galerinha, hoje vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Pegamos 3 peixes E agora vamos ficar Por aqui com essa pescaria Espero que vocês tenham gostado Deixem o like, se inscrevam no canal Ajudando a gente A crescer na plataforma E trazendo mais vídeos para vocês Até o próximo vídeo